Você continua esperando o shampoo ótimo para os seus cabelos? Chegou uma nova geração de shampoo 201 com 4 níveis de condicionamento personalizado. Um novo palmolive Optimus. Optimus nível 1, condicionamento extra suave. Que leveza! Optimus nível 2, condicionamento suave. Que brilho! Optimus nível 3, condicionamento médio. Que macias! Optimus nível 4, condicionamento máximo. É o máximo. Um novo palmolive Optimus. Cuidado personalizado. Ótimo para a beleza de seus cabelos.